Oi meninas, tudo bem? Eu vim aqui para responder a tag, que está todo mundo respondendo e eu resolvi responder também. Então, só que eu vou responder só 10 perguntas, eu não vou fazer 18, porque eu vou falar também um pouquinho dos produtos de maquiagem que eu uso, né? Para pele madura, que é a minha, mas eu estou gostando muito de uma base que eu estou usando e desse batom também. Então, vamos lá meninas! Ok, nome, meu nome é Rosemary. Onde mora? Estados Unidos, Massachusetts. Sente falta do Brasil? Sim, sinto muita falta da minha família e dos meus amigos. O que você tem aí que deveria ser implantado aqui no Brasil? Gente, eu penso assim, assistência médica aqui é muito boa e também o transporte público, né? Que aqui é assim, se é 3 horas, se o ônus vai passar 3 horas ou o metrô é 3 horas, entendeu? Eles são muito pontuais. aqui é 3 horas. Você sente falta da comida brasileira? Não, eu não sinto porque aqui tem muita comida, tem muito restaurante brasileiro e eu também amo a comida americana. Eu já acostumei, eu moro aqui há 15 anos, eu já acostumei com a comida deles. Eu adoro a comida deles. Tomo café no Dunk todo dia de manhã. Eu amo café deles também. Então, eu já acostumei aqui, né? Depois de 15 anos, a gente acostuma. Você pretende morar aí para sempre? Olha, eu não sei. Eu sempre vou para o Brasil, eu gosto do Brasil, mas eu eu... eu não costumo muito lá, mas eu... eu não sei. Meu futuro a Deus pertence, né? Como eu disse. O que você não gosta daqui, dos Estados Unidos? Olha, o que eu não gosto daqui de Massachusetts é o frio. frio. Gente, é muito frio. Muito, muito, muito frio mesmo. O que mais gosta? Gente, eu adoro fazer compra. Assim, para comprar aqui, tem muita variedade. O Brasil também tem muita variedade, mas o problema aqui é que as coisas é muito barata. É muito barata. Então, qualquer pessoa pode comprar um monte de maquiagem, pode comprar creme, pode comprar o que você quiser, ganhando... mesmo que você não ganhe muito, muito. Então, você tem acesso a tudo aqui, entendeu? É isso que eu gosto daqui. Conhece outros países? Não. Só conheço os Estados Unidos e o Brasil. O que tem a dizer para as pessoas que estão te assistindo? Gente, eu assisto o vídeo de vocês de maquiagem. Eu amo. Amo, amo, amo. Às vezes, eu perco o sono à noite e fico assistindo. Camila Coelho e muitas outras que eu amo, amo. Fala de cabelo. Olha meu cabelo, como tá bem mais bonito depois que eu comecei a assistir vocês. Tô cuidando mais da minha pele. Olha, eu descobri uma base. É essa aqui, olha, gente. Olha. Essa base Cavagel. Ela é ótima. Ela tem hidratante e a base... Gente, a minha pele, que é uma pele madura, depende da base que eu passar, ela marca muito as linhas de expressão. Mas essa base, como tem hidratante também, ela deixa a pele assim, não deixa a pele seca. Ela deixa uma pele meio assim... Não é oleosa, mas ela deixa uma pele hidratada, uma pele gostosa. Eu amo essa base. Amo, amo, amo. Eu... Eu... Qualquer pessoa pode comprar, que vocês vão adorar. Ó, Cavagel. Tá bom? E outra coisa que eu quero mostrar. Esse batom aqui, da Newark. Olha, gente. Ele é dois em um. Olha. Ele é mais claro de um lado e mais escuro do outro. De manhã, às vezes, você não quer botar um batom mais escuro. Você coloca esse clarinho. Ó, eu vou passar aqui, ó. Olha o clarinho. Quer ver o mais escuro? Olha a diferença. Tá vendo? Olha. Ele é dois em um, ó. Ele é lindo. Eu amo, amo, ó. Olha a diferença. Amo, amo, amo. De paixão. Esse batom aqui eu paguei bem baratinho nele, viu? Parece que foi R$1,99. Eu comprei lá na CVS. E... Ele é um batom assim que você acha até em farmácia aqui. Ele é excelente. Excelente. Gente, obrigado por você ter me assistido. E... Se vocês gostaram, vocês cliquem embaixo, tá? Gostei. E logo, logo, eu vou... Vou tá fazendo outro vídeo pra vocês. Tá bom? Beijinho. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.